A entrega do plano diretor de Bonfim ocorreu durante sessão ordinária na Câmara Municipal Vários moradores prestigiaram a cerimônia A parceria na elaboração do documento é inédita A iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Jalce Renier deve colaborar com o desenvolvimento da cidade Isso vai dar ao município condições na elaboração de futuros projetos A proposta é de que a Assembleia Legislativa esteve presente, está presente e preocupada com o futuro dos municípios do nosso interior Eu entendo que essa realidade hoje que nós estamos trazendo para o Bonfim é uma realidade que marcará a história do município porque nós estamos fazendo o que nunca nenhuma Assembleia Legislativa em todas as gestões da Assembleia de Roraima fez De acordo com o prefeito, o município de Bonfim não teria como arcar com os custos da construção do plano Ele ressaltou a importância da parceria com o Parlamento Estadual É um trabalho muito bem feito, que foi feito pela Assembleia Mapeou todas as vilas, a sede, as comunidades mapeadas As estradas que nós temos a real quilometragem Todas as vicinais do nosso município Então se nós quisermos fazer um trabalho no futuro A gente já tem aqui um plano diretor Dizendo a quantidade de quilômetros que nós temos que fazer aquela vicinal E nos facilita para que a gente possa fazer nossos futuros projetos O plano diretor de Bonfim foi elaborado com base nas demandas dos cidadãos O CAM, o Centro de Apoio aos Municípios Promoveu audiências públicas na sede e nas áreas rurais A proposta ainda passará por análise e votação na Câmara de Vereadores Os parlamentares terão 15 dias com mais 7 prorrogáveis para aprovar ou modificar o texto Isso é muito bom para o município, principalmente para a população Quem ganha com isso é o povo Então nós ficamos a par disso e nós vamos trabalhar nisso E vamos entregar para o povo mesmo Quem merece é o povo E a gente agradece muito ao nosso presidente da Assembleia Legislativa Já o CNE por estar nos ajudando, ajudando o município O CAM confeccionou os planos diretores dos 14 municípios do interior O primeiro a receber o documento foi em Normandia No último dia 6 Na próxima segunda-feira será a vez do cantar A partir do ano que vem, só serão liberados recursos federais Para as cidades que tiverem seus planejamentos estratégicos definidos É que ele dá as diretrizes para essa geração e para as outras gerações Na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura Você escuta todas as comunidades, tanto da sede quanto das áreas rurais Das comunidades indígenas, para que eles escolham aquilo que eles querem A partir de 2020, as cidades com mais de 20 mil habitantes Que não tiverem planejamentos estratégicos Não receberão recursos federais O plano diretor é o instrumento onde constam as metas de desenvolvimento da cidade Nele devem constar, por exemplo, os projetos nas áreas de infraestrutura urbana, saúde e educação E aí